Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário jornalista católico aqui para o nosso canal Católicos de Verdade. Infelizmente, infelizmente, mais uma profanação, dessa vez aconteceu aqui no Brasil, lá no estado de Tocantins. Aconteceu nessa madrugada, do dia 29 para o dia 30, na madrugada de ontem. Eles invadiram lá a capela, jogaram todo o sacrário no chão. Eu vou ler a notícia aqui para vocês, mas a questão não é escandalizar. Às vezes alguns irmãos acham que o canal está escandalizando, mostrando isso. Não é. Quando acontece uma situação dessa, nós precisamos fazer atos de desagravo, nós precisamos rezar em reparação. Porque é Jesus. A partir do momento que o sacerdote pede que o Espírito Santo desça sobre as ofertas, já não é mais pão, já não é mais vinho. É o corpo e sangue de Jesus. E quantos e quantos milagres eucarísticos nós temos para comprovar isso. Não é um símbolo, não é uma simbologia. É Jesus verdadeiramente que está ali. Jesus de forma alguma pode ser tratado dessa forma. Nós não queremos escândalo, escárnio, não. Nós queremos a conscientização dos católicos para valorizar a Eucaristia. Valorizar Jesus presente na Eucaristia. Eu vou ler então a matéria do ACI Digital, que saiu agora há pouco. Na madrugada do dia 29 de março, a Capela Nossa Senhora das Graças, na cidade de Guarupi, Tocantins, foi roubada. Os ladrões arrombaram e profanaram o sacrário e quebraram diversos objetos sagrados. Profanaram a Capela do Santíssimo, derrubaram as hóstias no chão. Vou mostrar a foto agora. Tudo indica que eles estavam procurando objetos de valor, mas na igreja só tem objetos de culto. Assim, fizeram todo este estrago. O tabernáculo quebraram todo, relata Padre Luiz Antônio, responsável pela Capela. Os fiéis se reuniram no mesmo dia e, junto com o padre, rezaram uma missa em desagravo. Essa é a terceira vez que essa igreja, localizada no setor Sol Nascente, sofre ação de criminosos. Os ladrões levaram sete microfones, uma caixa de som, um cibório e um compressor. A polícia está usando as imagens de câmeras de segurança para identificar os autores e recuperar os objetos. A questão de tudo isso, queridos, é o escarne, é a ofensa, é a afronta com a nossa fé. Infelizmente, não amam Jesus como deveria ser amado. Não adoram Jesus como deveriam ser adorados e acontece isso. Também, nós podemos colocar que é muito por conta dessa mídia, desse secularismo que desvalorizia, que desvaloriza as coisas sagradas. E também, nós podemos colocar à conta um pouco o protestantismo, porque o protestantismo também desvaloriza as coisas sagradas. Para eles, é um símbolo, não é o corpo e sangue de Jesus que está ali. Por isso, nós devemos entrar em oração pela reparação. Nós precisamos que Jesus, que Ele acolha as nossas orações em reparação. E, nesse momento, você junto comigo pode repetir essa oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. E peço perdão, Senhor, por todos aqueles que não creem, que não adoram, que não esperam e que não te amam, Jesus. Infelizmente, nós estamos passando por momentos de grande tribulação. E, talvez por isso, tantas coisas ruins aconteçam. Porque as pessoas tiraram Jesus do seu devido lugar, estão colocando as coisas. E, talvez, você ache que Deus, com tanta ofensa, vai voltar os seus olhos para uma sociedade tão louca? Claro, pela misericórdia de Deus, tudo é possível. Mas, nós precisamos de uma verdadeira conversão. E, que esses criminosos que fizeram isto, sejam punidos. É o mínimo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.